Fala aí pessoal, beleza, qual é que quem tá falando é GMUSGAMES E aí? Pessoal, calma Pessoal, estamos aqui em mais um episódio da nossa nova série E pessoal, eu vim divulgar um canal do meu amigo chamado JVICGAMES E cara, ele foi uma inspiração pra mim, eu já vou falar porquê E pra quem quiser, manda aí nos comentários, se quiser que eu divulgue o canal, sei lá, não sei, meu canal Meu canal não tem tanto inscrito, mas dá pro cara E aí pessoal, nós viemos aqui pra mostrar o canal do meu amigo, o JVICGAMES Por que que ele serviu de inspiração pra mim? Bom, no dia em que eu fui na casa dele, foi o grande dia em que eu criei a nossa série que vocês tanto amam Perdidos no Minecraft E o que que serviu dessa série? Aqui ó, esse é o canal dele, porra Canal foda pra caralho, vocês não vão lá e se inscreve, dá like, caralho Obrigadinho Ele só tem 18 inscritos, ué, ele grava muito vídeo top, assim E o que que aconteceu? Ele, uma vez lá na casa dele, ele tava com outro amigo dele chamado Cauê, acho que vocês já ouviram falar Vocês acompanham bastante o canal? Mas daí ele foi lá, o Cauê foi lá E o que que aconteceu? O Cauê pegou, o João falou, pegou lá e falou Pessoal, eu acho que eu vou, vamos criar uma nova série de atuagem? E ó, eu gostei da ideia E fomos lá e ficamos rindo pra caralho, não conseguimos fazer no canal dele Daí que surgiu a grande ideia, a minha grande ideia lá De Perdidos no Minecraft Foi por causa do João que eu tive essa ideia Então, graças ao João nós temos a nossa grande série de hoje E daí, o que aconteceu? Ele fez os três primeiros vídeos Aqui ó, vai se ler no canal Por que que ele fez esse vídeo? Fala, filha, tá beleza? Ai, já tive que hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Mais um vídeo Bom galera, hoje eu tô trazendo um vídeo de bem, bem pequeno pra vocês Eu tô trazendo um vídeo, eu pra falar uma coisa Que que eu fiz mano Uma coisa, peraí, eu vou sair aqui Uma, eu vou tipo, sobrevivendo e eu vou falar E eu vou ficar falando com vocês Galera, uma coisa que eu fiz cara Que eu fiquei muito de cara Que eu, eu e o, quer dizer, o Cauê não O Gabriel me avisou Que eu acabei editando meus vídeos Nossa, morri Eu acabei editando meus vídeos errados Sabe aquele, o episódio sozinho Não sei se vocês viram cara Ó, eu fiz o episódio 1, 2, 3 Aí foi pro 6, 7 e foi seguindo Cara, por que que eu fiz isso mano? Depois que eu fui ver, tipo eu fiquei Cara, o que que eu faço? Será que eu tiro os vídeos? Será que eu faço de novo? O que que eu faço mano? Mas nem eu vou fazer isso de novo né Se você acha que eu sou louco Então lá, nesse dia eu não sei o que que eu falo fazer Não sei de nada ainda Eu acho que eu vou deixar daquele jeito mesmo, tá ligado? Não sei Ó, fez vídeo também de Warface Fala aí rapaziada Beleza Joutubic aqui hoje Desenvolvendo para vocês aqui Mais um vídeo Bom galera, dessa vez Já iniciei o jogo aqui E eu tô com um jogo Chamado Warface Muito top mesmo Galera, vamos então Nossa, velho Ah, velho Já comecei Ah, cara Comecei hoje já Que nem eu Bom, mas pessoal Vamos tentar ligar pro João ali Uma surpresinha pelo Skype É bom que ele atenda Fiat E pessoal, por que que eu não coloco Meu Skype Lá no Lá pelo Canal É porque eu Só por enquanto O grupo do WhatsApp já tá bom né Mas se você quiser pegar meu WhatsApp Meu O meu Skype Tá GEMOFGAMES Vamos lá Da mãe É, ele não atendeu Talvez já foi né pessoal Mas Esse foi meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mete o dedo no joinha Vamos arregaçar o like Coloca aí nos comentários Se você quer que eu divulgue Ou que vídeo ver né Bom então pessoal Falou E aí Boa 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 Obrigado.